Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Pessoa, isso na época né bola, né carioca, que ele era meu amigo, porque agora Ele não é seu amigo? Eu também acho que não, pelas coisas que ele falou aqui invertidas eu acho que não Eu acho que não é essa caralho, eu vou ter crise de riso aqui Só falei coisas invertidas É, a gente, nós mulheres, nós mulheres já morávamos juntos Mas não é teu brother Não é meu brother Morávamos juntos, eu, Sil, a Fofo A gente sabe Quem é a Fofo? A Fifi Ah tá A Fifi daí eu e a Sil espiavam aí às vezes ele, coisa da fechadura Você espiava a Fifi na fechadura, Sil? 22, brincadeira Não, era uma grande zoeira porque o banheiro era gigante Só que só tinha um Mas deixa essa parte pro final, deixa pra depois Vamos falar disso agora Mas eu só quero botar um adendo Um dedo, um adendo Um adendo Essa história que o, quando o Bola, vocês tocaram no assunto aí da casa que morava Três vezes o Bola falou assim Ah, Sil esteve Aí você, então, Aline Mineiro, não sei o que Pô, você tava lá, caralho Morava com a gente Mas o Diego tinha esse, tem esse negócio Mas daqui a pouco nós vamos esclarecer essa situação A casa A casa A casa Vamos deixar mais pra frente pra que gera curiosidade Mãe tem um João Kleber, é bom Vamos, vamos Vamos aguardar Vamos, vamos, vamos